Receber uma multa de trânsito não é nada agradável. Receber uma multa de trânsito quando não foi você quem realizou a infração é ainda pior. Isso porque a penalidade pode indicar um sinal de clonagem na placa do veículo. Começam a chegar notificações de autuações, notificações de penalidades para que sejam efetuadas notificações e ela tem que provar efetivamente que aquele veículo não estava na posse dela. Dados do departamento de trânsito aqui do Ceará mostram que esse tipo de crime está cada vez mais frequente. Em 2013, 260 motoristas procuraram o órgão reclamando de ter a placa do carro clonada. No ano passado foram 196 e já no início deste ano 73 ocorrências. Aqui no pátio da delegacia de roubos e furtos é fácil identificar veículos nesse tipo de situação. Carros e motos a gente recebe muito, tanto que são apreendidos pelos nossos investigadores como também pelas outras delegacias ou até mesmo pela própria polícia militar. Carros abandonados, carros todos com placa clonada, que aí é necessário sempre fazer uma perícia, verificar o chassi dos carros. Segundo o titular do departamento, as investigações estão sendo realizadas e em breve deve-se desarticular uma quadrilha especializada nesses crimes. O delegado Fernando Cavalcante explicou como funciona a ação dos criminosos. O pessoal que tem sido preso aqui com os veículos clonados, eles geralmente quando a gente faz a investigação da documentação geralmente são dúvidas que foram furtados na relação do Detran. E o que é que eles estão fazendo? Eles estão clonando essas placas, montando o documento, eles mandam fazer placa, clonam o veículo através da placa e chassi, às vezes eles fazem o enxerto ou então uma adulteração. A orientação às vítimas desse tipo de crime é que realizem um boletim de ocorrência assim que houver a suspeita de clonagem. Também é importante reunir o máximo de provas possíveis. Entre 2013 e 2014, o Detran julgou 465 pedidos de cancelamento de multa por conta de fraude. Mas apenas 33 motoristas conseguiram trocar as placas. Isso porque os demais não apresentaram documentos suficientes para provar a irregularidade. Não é nada fácil de se provar, mas tudo nos serve como meio de prova. Nós temos que partir da premissa da boa fé do cidadão. Com isso, todo cuidado é pouco, porque a punição para quem circular em veículos nessa situação é a detenção. Se for identificar através da numeração de chassi, através de uma fiscalização mais minuciosa, que esse veículo efetivamente é produto de roubo ou furto, esse cidadão que está no volante, o cidadão que está responsável e proprietário desse veículo, vai ser preso pelo crime de receptação.